Saudade Saudade Em cartaz A casa da saudade É o vazio O acaso da saudade Fogo frio Quem foge da saudade Preso por um fio Se afoga em outras águas Mas no mesmo rio Se afoga em outras águas Mas no mesmo rio Uh 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 Saudade A lua brilha Na lagoa Saudade A luz que sobra Da pessoa Saudade igual farol Engana o mar Imita ao sol Saudade Sal e dor Que o vento traz Saudade O som do tempo Que ressour Saudade O céu cinzeiro A garoa Saudade Desigual Nunca termina No final Saudade Eterno filme Em cartaz A casa A casa da saudade É o vazio O acaso da saudade Fogo frio Quem foge da saudade Prazo pelo fim Se afoga em outras águas Mas no mesmo rio Se afoga em outras águas Mas no mesmo rio Saudade 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 Saudade